Já estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E nem pede perdão E nem pede perdão Você foi a culpada nesse amor Sem acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Já estou indo embora A mala já está lá fora Por favor não implora Já estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Você foi a culpada nesse amor Sem acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Já estou indo embora A mala já está lá fora Por favor não implora Por favor não implora Já estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Já estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora